Música Superior Tribunal de Justiça transfere para a Justiça Federal investigação sobre morte de líder rural no Amazonas O incidente de deslocamento de competência provocado pelo Ministério Público Federal envolve um crime ocorrido em 2019 numa região conhecida como Ponta Bunã no município de Lábria, Amazonas O local é palco de conflitos agrários que envolvem grileiros, fazendeiros e madeireiros além de ser a principal frente de desmatamento da Amazônia O crime foi praticado por quatro indivíduos encapuzados que mataram a tiros Nemes Machado de Oliveira, um dos líderes rurais do Seringal São Domingos Ele foi assassinado após questionar uma ordem para que os poceiros abandonassem o local Em seguida, os criminosos dispararam contra moradores, atearam fogo em casas e de acordo com testemunhas, mataram mais três pessoas e feriram várias outras Para o Ministério Público Federal, o tempo decorrido sem qualquer andamento nas investigações deixa claro que o estado do Amazonas não tem condições de conduzir uma efetiva investigação e punição pelos homicídios praticados No Superior Tribunal de Justiça, o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca destacou que o inquérito só foi instaurado um ano após o ocorrido e que a própria autoridade policial reconheceu não possuir recursos materiais, técnicos e humanos suficientes para realizar diligências no local do crime, que é distante e de difícil acesso Ainda segundo o ministro, mesmo com o deslocamento do inquérito para uma delegacia especializada do estado não houve a elucidação dos fatos Diante desse cenário, a terceira sessão do STJ determinou o deslocamento para a Justiça Federal no Amazonas, da investigação e do julgamento do homicídio do líder rural